Senhor nosso Pai, que tenhamos a humildade de aceitar a sua exortação quando for preciso. Que não tenhamos revolta por consequências das nossas próprias escolhas erradas e nem das lições de sua parte. Sabemos que é para o nosso bem, para o nosso crescimento e felicidade, que busquemos sempre sabedoria, inteligência e conhecimento para que a nossa vida seja sempre melhor e possamos ajudar aos nossos irmãos em todos os sentidos. Queremos entregar toda a nossa estrada, pois sabemos que o Senhor estará nos guiando e endireitando caminhos tortos, nos levando ao melhor. Nós aceitamos, Senhor, os seus caminhos de felicidade, paz e segurança. E tomamos posse também das suas bênçãos sobre as nossas vidas. Que rejeitemos sempre o mal e façamos o bem. Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.